Capítulo 30 Capítulo 30 Capítulo 30 Capítulo 30 Obrigado por se reunirem aqui hoje. Nós os chamamos porque temos algumas informações para compartilhar. E o conselho pediu que sua opinião fosse considerada antes de determinadas decisões importantes serem tomadas. Ele parou por um momento para deixar que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. As crianças trocadas que veem diante de vocês hoje estão aqui porque pedimos que um deles, Jane a Elemental, nos contasse a história sobre seu recente sequestro pelos fai das trevas. Murmúrios enromperam na multidão, o que significava que talvez nem todo mundo soubesse o que havia acontecido. Fiquei surpresa com isso, considerando o quão pequena é nossa comunidade. E um assunto relacionado. Capítulo 30 Eu não sabia se isso era possível, mas se eu estivesse no lugar deles, sei que gostaria de ter esta opção. Dardênis olhou para mim. Jane, se você puder, por favor, contar sua história para a Assembleia Reunida. Seria uma introdução para nosso próximo tópico. Comece com seu contato inicial com o fai das trevas. Eu assenti e, a seguir, voltei-me para a multidão. Tony deu um passo para o lado para que eles pudessem me ver melhor. Dois ou três dias atrás, desculpem, não sei exatamente quando foi. Os dias estão meio confusos. Eu estava no Prado Infinito com Tony e Scrum. Ele é um demônio. E Tim, o pixie sem asas para treinar. Eu esperava que uma mentirinha não fosse me meter em problemas, uma vez que, tecnicamente, não estávamos fazendo qualquer treinamento. Notei alguns sorrisos de Tim durante minha descrição. Não sei se ele estava se divertindo, mas, pelo menos, não puxava meu cabelo. Estávamos deitados na grama do Prado, quando ouviu um barulho. E, então, vi que Scrum e Tim, e talvez Tony também, estavam congelados, não se moviam. Olhei para Dardênis, que acenou com a cabeça para mim, de modo que continuei. Em seguida, dois fai das trevas saíram da floresta, Ben e Samantha. Eu conhecia Samantha de Miami, de quando eu era um ser humano. Uma garota que Dardênis e Celine haviam rejeitado como recruta. Houve alguns murmúrios na multidão, e olhei rapidamente para Dardênis para ver sua expressão. Ele franzia a testa, mas eu não saberia dizer o que isso significava. Ben me disse que me levariam para o complexo dos fai das trevas. Recusei-me a ir, então eles fizeram algo que me nocauteou. Depois, só me lembro de estar no complexo das trevas com Tim, em uma espécie de caverna. Alguém gritou da multidão. Por que você não usou seus poderes contra eles, ou pelo menos tentou se proteger? Olhei para Dardênis, e ele acenou com a cabeça novamente. Eu tentei. Usei o verde por um tempo. Mãe Samantha é uma bruxa, e ela começou a prejudicar minha camada protetora. E Ben ameaçou machucar meus amigos, se eu continuasse resistindo. Alguém do grupo de bruxas falou em seguida. Ela teria que ser uma bruxa muito talentosa para ser capaz de afetar seu poder, como você descreve. E você disse que ela é uma criança trocada. A implicação era óbvia. Eu teria que lutar para aprovar a veracidade de minha história. Eu não devia esperar nada a menos, e uma pequena parte de mim estava feliz com isso. Eu queria que os fãs da luz fossem difíceis, agora que sabia quão cruéis os fãs das trevas poderiam ser. Ela teve ajuda. No começo pensei que era apenas ela, e como não tenho nenhuma experiência com bruxas, não sabia o que era normal e o que não. Mas então vi que Maggie, a bruxa, estava envolvida. Isso deixou as bruxas empolvorosa. Todas começaram a falar umas com as outras, e a gesticular. Notei muitos rostos irritados. Por favor, companheiros Fai, deixem-na continuar. Vamos discutir as ramificações dos detalhes depois que terminar. O grupo se acalmou em resposta ao pedido de Dardênis, de modo que comecei a falar novamente. Maggie foi minha amiga no passado e me ajudou muito, e alguns de meus amigos também. Mas aprendi desde então que Maggie ajuda a quem ela quer. Ela não discrimina entre a luz e as trevas. No entanto, não sei qual é a sua motivação para ajudar um ferindo o outro. Suas decisões não fazem muito sentido para mim. Percebi que alguns concordavam comigo na plateia. Algumas cabeças balançavam em anuência, e outras no que parecia uma vontade de pelo menos considerar o que eu dizia. Jane, por favor, diga-nos o que aconteceu no complexo dos Fai das Trevas, pediu Dardênis. Eu respirei e continuei. Bem, eu fui torturada por um sujeito chamado Leck. Um irado, sob as ordens de Ben, um elemental, acho, que controla fogo e vento. Também tive um confronto com uma Fai chamada Malena, que é uma elfa de prata. Olhei para Selene para ver sua reação, e não fiquei surpresa ao ver seu rosto ficar branco. Mais branco do que normalmente é. Isso me confirmou que pelo menos havia alguma conexão entre as duas. Esperava ouvir que conexão era essa durante aquela reunião. Por que eles torturaram você? Gritou um dos elfos cinzentos. E o Pixie? Onde ele estava? O Pixie estava escondido em meu sutiã. Isso arrancou alguns risos da multidão. Para que eles não soubessem que ele estava lá. E a razão de eles estarem me torturando era para obter informações. Eles queriam saber como entrar no complexo dos Fai da Luz. O rugido de vozes era tão alto que foi impossível continuar. Olhei para a multidão, tentando ver as reações individuais. Os elfos verdes em conjunto pareciam ser a favor de retribuição. Todos estavam com as mãos nos arcos e raiva no olhar. Olhei para a minha esquerda e vi Finn fazendo o mesmo. Olhei para Niles e o vi tirar o machado do coldre, balançando-o um pouco. Ele estava pronto para cortar algumas patelas. Isso era óbvio, tanto pelo machado quanto pela expressão assassina em seu rosto. Beck parecia assustada. Olhei para outros espíritos da Assembleia e eles pareciam compartilhar o mesmo sentimento dela. Eu não sabia se eles eram um bando de fracotes ou os únicos com alguma inteligência. As bruxas estavam muito animadas e conversando entre si. Eu sabia que a razão por que os Fai das Trevas não podiam encontrar nosso complexo eram os feitiços que aquelas bruxas haviam feito. De modo que a pressão recaía sobre elas, eu achava. E você disse? Gritou um elfo verde. A sala inteira fez silêncio. Os espíritos no meio da multidão que eu percebeu assustados pareciam especialmente interessados em minha resposta. Não, eu não disse. Mais murmúrios e inclusive alguns olhares desconfiados. acho difícil acreditar que uma criança trocada sob ameaças de tortura não forneça as informações solicitadas. Isso foi proveniente de um elfo cinza. Tony se adiantou e abriu a boca para me defender, mas eu o impedi colocando a mão em seu braço. Deixe comigo, disse eu suavemente. Eu precisava fazer isso. Havia muita rava acumulada dentro de mim, pelo que havia acontecido. Não apenas comigo, mas com Chase também. Isso ia me fazer sentir melhor. Só porque você é um completo covarde que desmoronaria a menor ameaça não significa que eu sou também. E só para que fique claro, não foram apenas ameaças de tortura. Foi tortura. O irado entrou em meu cérebro e tentou derretê-lo. E só para você saber, uma fusão do cérebro é uma experiência muito desagradável, muito dolorosa. Também lhe veio um chute no rosto. Você não pode ver meus ferimentos porque eu fui curada pelo verde, mas pode confiar em mim. Eles estavam lá. Tim se levantou em meu ombro e gritou. Você tem sorte de que era Jane lá e não qualquer um de vocês. Eu nunca vi um fai mais corajoso em meus 400 anos de vida. Eu sorri, agradecendo seus elogios, mas disse-lhe baixinho. Agradeço seu voto de confiança, mas ninguém pode ouvir você além de mim. Celine estava na mesa do conselho. O Pixie corrobora sua história. Voltei a cabeça para olhar para Celine. Ela podia ouvir o Pixie também? Desde quando? Olhei para ela interrogativamente, encontrando seus olhos. Ela apenas abaixou a cabeça, sem nenhuma expressão no rosto. Ela pode me ouvir? sussurrou Tim. Talvez. Havia muitos mistérios nesse lugar, especialmente quando Celine estava na jogada. Eu estava tentando decidir se deveria chamá-la à frente da multidão quando Dardênis começou a falar novamente. Como você saiu do complexo das trevas? E assim, lá estava eu. O momento em que minhas indiscrições e escolhas erradas seriam reveladas a todos. Esse era o pior tipo de confissão. Muitas pessoas para ver minha vergonha. Muitas coisas ruins a dizer. Eu me senti como se estivesse colocando meu eu interior para fora, cru, para que todos pudessem ver e criticar, se afastar. Teria Tim contado tudo? Sobre a pixificação também? Será que vão mandá-lo embora? Eu não sabia o que dizer e o que esconder. Eu não poderia perguntar a Tim sem que Celine soubesse. Bem, eu invoco a quinta emenda. Olhei para Dardênis, abaixando a cabeça, mas ele franziu a testa e balançou a cabeça para mim. Ele devia ser o único de todos esses Fai que sabia o que era a quinta emenda. Jane, basta dizer a verdade toda. Boa ou ruim, vai ficar tudo bem, disse Tony. A verdade me libertará, Tony. É isso que você está dizendo? Ele deu de ombros. Parecia-me irônico que esta mesma frase me houvesse ocorrido antes, quando eu estava do lado de fora da entrada após o teste Fai, decidindo se entrava no complexo ou não. A verdade havia me libertado a seguir, pelo menos dentro de minha própria mente bloqueada. Esperava que ela fizesse o mesmo nesse momento. Respirei fundo e endireitei os ombros. Muito bem, vou dizer o que aconteceu e vai ser a verdade. Mas estou avisando. Alguns de vocês vão se irritar e sintam muito por isso. Eu nunca quis machucar ninguém. Então, contei a eles a história de Chase e de como ele foi parar lá e como o verde foi a mim por meio da água e, finalmente, como o Chase nos levara de volta, mesmo depois de declarar soledade aos Fai das Trevas. Enquanto eu falava, todo mundo ficou completamente em silêncio, atentos a cada palavra minha. Pude ver que algumas das coisas que disse os surpreenderam. Algumas os irritaram e outras apenas os deixaram mais curiosos. Quando tudo acabou, olhei para Dardênis e depois de novo para os Fai reunidos. Esta é a história. E não sei mesmo como cheguei aqui, uma vez que apaguei quando eu ainda estava no Complexo das Trevas. Mas, Tim, pode lhes contar o resto. Não creio que isso seja necessário, Jane, mas obrigada por sua honestidade e franqueza. Ele assinou para mim e, em seguida, olhou para a frente para a multidão. O Conselho considera que esse ato contra um dos nossos é uma atitude evidente de guerra e que devemos responder na mesma moeda. Portanto, solicitamos sua atenção para a deliberação. O tema está agora oficialmente aberto ao debate para quem quiser fazer algum comentário. Levantei a mão na mesma hora, sem saber qual era o protocolo. Mas um elfo cinza chegou antes de mim, levantando-se de um salto e começando a falar imediatamente. Os elfos cinzentos têm feito uma quantidade significativa de planejamento com relação a essa guerra e todos nós concordamos que precisamos de mais recursos. Ele olhou para a Tony e assentiu. A criança trocada a Tony tem sido um acréscimo muito bem-vindo para nossas fileiras e provou ter uma mente afiada quando se trata de desenvolvimento de estratégia, considerando-se vários cenários de batalha. Ele sugere que precisamos treinar nossas crianças trocadas de forma acelerada para que possamos incluí-los como recursos em nossos monopólios de planejamento. Isso ajudará, mas ainda não é o suficiente. Precisamos trazer os outros. Este último comentário despertou um coro de gritos dos Fai. E não apenas do público, o conselho também estava em alvoroço. Dardênis levantou as mãos pedindo silêncio. Você está dizendo que é preciso chamar todos os outros? Porque isso seria um pesadelo logístico que eu não sei se podemos controlar, especialmente em um período tão curto. Não, claro que não, respondeu o alfo cinza. Mas poderíamos trazer duas centenas que têm as habilidades que precisamos para preencher os buracos em nosso arsenal. Um dos membros do conselho se levantou. O lobisomem que eu encontrara durante meu teste. Agora, ele só parecia um sujeito musculoso normal. Ele falou com sua voz profunda e retombante. Está dizendo que nós teremos o que necessitamos para derrotar os Fai das Trevas com a soma de duas centenas de Fai? Outro elfo cinza se levantou para se juntar ao primeiro e respondeu Sim, desde que sejam os Fai específicos que identificamos. Por que não pegar trezentos, então, e acabar com isso mais rápido? Os elfos cinzentos se entreolharam confusos. A seguir, o primeiro respondeu porque isso não seria o uso mais eficiente de nossos ativos. Isso arrancou alguns risos da multidão, mas nenhum do grupo de elfos cinzentos. Eu tive que sorrir também. Eles eram tão certinhos com seus números e planos. Não era à toa que gostavam tanto de Tony. Ele era incrível em matemática. Eu concordava com o lobisomem. No entanto, parecia que era sempre melhor. Talvez eu pedisse a Tony para me explicar sua lógica mais tarde. Levantei a mão de novo, ainda com medo de falar fora de hora. Uma bruxa se levantou e disse As bruxas dos Fai da Luz gostariam de falar com a criança trocada Jane e o Pixie sobre os feitiços utilizados no Complexo das Trevas. Dardênis respondeu sem sequer olhar para mim. Jane e Tim estarão disponíveis para todos os grupos Fai que precisarem deles para seu planejamento. Sustentei a mão levantada com a outra, cansada de mantê-la no ar. Por que a criança trocada Jane está com a mão levantada? Trata-se de um efeito colateral da tortura? Perguntou um espírito de madeira na audiência. Eu estava começando a achar que os espíritos de madeira em geral não eram lá muito espertos. Jane você tem algo a dizer? Perguntou Dardênis parecendo um pouco confuso mesmo. Ah sim é por isso que estou com a mão levantada. Enfim eu só queria dizer que eles me disseram que a razão por que me sequestraram era começar a guerra. Eles achavam que vocês iam me buscar e que isso detonaria tudo. Eu poderia dizer que imediatamente os elfos cinzentos começaram a processar a informação. Eu praticamente podia ouvir de longe seus cérebros calculando. Tony estava ficando impaciente demais de modo que eu sabia que ele estava com eles. Eu poderia apostar que sua primeira parada depois dessa reunião seria o centro de planejamento de guerra. Mesmo sem nunca tê-lo visto eu tinha certeza de que eles tinham alguma sala de guerra em algum lugar por ali. provavelmente Tony ia arrastar seu colchão e dormir lá. Aquilo era como o maior e mais complexo jogo de xadrez do mundo e com a participação de vidas e mortes reais também. Um anão se levantou e gritou esta é a prova de que precisávamos eles estão deliberadamente nos chamando para a guerra acho que devemos responder ao chamado. Vários fai rugiram em aprovação principalmente os que tinham menos de um metro e meio de altura mas também houve anuência entre os outros especialmente os elfos verdes e algumas bruxas eu não sabia se todos eles tinham as mesmas motivações porém e isso me preocupou percebi que levantar a mão não fazia sentido nenhum nesse fórum de modo que tentei falar muito alto na esperança de que me ouvissem estava pensando minha introdução fez os rugidos abaixarem para murmúrios de modo que prosseguissem gritar não deveríamos todos entrar nessa pelas razões certas e essas razões não deveriam ser as mesmas para todos o anão me respondeu nós vamos derrotar as trevas a bruxa gritou nós vamos lutar para afirmar a superioridade da luz sobre as trevas um duende verde entrou na briga nós lutamos para proteger a nós mesmos merda depois de ver isso eu sabia que estávamos em apuros eu sei que sou apenas uma criança trocada e não muito boa também e percebo que eu me joguei na água quente e que causei alguns problemas a todos sinto muito de verdade mas tenho que dizer que parece que nenhum de vocês está de acordo em relação ao que essa guerra deve ser posso dizer que os fai das trevas parecem ter um plano muito sólido e todos eles parecem concordar com ele e com o motivo pelo qual estão seguindo o vencedor desta guerra provavelmente será o que for mais organizado a organização é importante mas é a força que vence guerras jovem criança trocada mas você não entenderia é muito jovem e inexperiente disse um anão franco na multidão seus amigos todos a sentiram impressionados com sua sabedoria mas eu nem tanto fixei no pequeno imbecil meu olhar mais duro eu posso ser jovem mas reconheço a estupidez quando a vejo acreditem eu fiz muitas coisas estúpidas em minha vida curta o que todos vocês não conseguem perceber é que eles tem força a mesma que nós eles tem elfos verdes anões bruxas fazendo em seu complexo as mesmas magias que as nossas fazem aqui eles tem demônios agora também graças de novo a minha estupidez a única coisa que os diferencia de nós agora é que eles são mais organizados e isso significa que não vamos ganhar se não nos entendermos e entendermos nossas prioridades o anão parecia querer dar uma resposta beligerante mas desistiu voltando-se para seus amigos foi salva de outra agressão verbal por um elfo cinza a criança trocada está certa devemos unir nossos esforços e tentarmos nos organizar os elfos cinzentos estão preparados para cuidar desta tarefa se nossos irmãos faz da luz estiverem dispostos a trabalhar conosco mas devemos adverti-los não temos o luxo do tempo devemos começar hoje os fai das trevas estão prontos para atacar a qualquer momento e temos que estar preparados Dardênis olhou para a multidão observando todos os rostos presentes todo mundo estava olhando para ele esperando que falasse o conselho vai agora ter um breve recesso para discutir os comentários da assembleia ele deu um passo para trás para falar com Celine que se levantara para ficar ao lado dele Niles estava em pé ao lado de Jared escutando enquanto conversava com Ivar enquanto o lobisomem conversava com Neida e com o velho de aparência de bruxa de quem eu lembrava de meu último interrogatório aquele que não queria que Tony se tornasse uma criança trocada ele deveria estar arrependido agora de sua recomendação estúpida de manter Tony longe os outros membros do conselho estavam falando com os outros em voz baixa os fai do salão começaram a falar com seus vizinhos em voz baixa também tomei isso como um sinal de respeito para não interromper o conselho ou falar muito alto virei-me para meus amigos então o que vocês acham eu acho que você acertou em cheio desse fim temos que nos organizar aqui ou eles vão acabar conosco pura e simplesmente sim é bem chato nada nada homem com homem vi que spike estava pensando seriamente em ficar ofendido pelas zombarias contínuas de fin de modo que me coloquei entre eles ouçam meninos temos um problema maior que a homofobia de fin e a negação de spike de modo que vamos nos acalmar ok sorri para os dois que ficaram sem graça beck riu boa jane scrum falou não entendo spike é gay não que se importe só estou curioso ele olhou para fin e você realmente tem medo de gays porque em minha experiência eles são muito legais no geral revirei os olhos fin olhou para spike você vai ou eu vou vamos juntos scrum olhou para os dois com suspeita nos olhos à medida que avançavam para ele ei não sei o que vocês estão pensando mas é melhor ficar longe posso derrubar os dois sabiam e não da maneira que você deve estar esperando spike porque eu não sou gay quando fin e spike estavam prestes a se atirar sobre scrum dar dana espigarreu alto e começou a falar novamente frustrando seus planos de pegar para capar obrigada por sua paciência anunciou dar dênis todos no local pararam de falar e se sentaram eretos ouvindo atentamente spike fin e scrum imediatamente pararam de andar e ficaram sérios enquanto esperavam para ouvir as palavras seguintes de dar dênis o conselho discutiu o assunto em questão e traz as seguintes diretrizes para nossa comunidade ele olhou ao redor antes de continuar para ter certeza de que todo mundo estava prestando atenção em primeiro lugar espera-se que cada faia aqui se junte aos de sua raça para começar um programa de treinamento avançado e acelerado conforme descrito pelos elfos cinzentos por favor envia um representante de cada grupo para obter seus horários haverá algum cruzamento em diferentes grupos e líderes de formação em conjunto umas vezes vocês serão professores outras alunos espero que todos concordem que só vamos tirar proveito de um curso de reciclagem em algumas áreas por isso por isso mesmo nossos fai mais velhos devem participar dar dênis olhou para algumas bruxas e depois para o velho babaca do conselho que devolveu seu olhar com um aceno franzino em segundo lugar todos nós devemos estar cientes de que os fai das trevas estão trabalhando ativamente para iniciar essa guerra e sabemos que como parte de sua estratégia eles vão fazer coisas que nós não consideraríamos fazer assim o conselho considera que é preciso insistir para que ninguém vá à floresta sem pelo menos um parceiro que deve ser altamente qualificado na arte de combater a magia dos fai das trevas ele ouviu as queixas provenientes das bruxas e arrematou nota-se que conforme realizamos esse treinamento cada vez mais fai caberão nessa descrição por isso se qualquer grupo de fai em especial se sentir sobrecarregado por esta ordem por favor entenda que seus efeitos serão apenas temporários olhei para as bruxas elas pareciam um pouco mais calmas com a última declaração por último os fai das trevas obviamente querem acesso ao nosso complexo nossas bruxas tem feito um bom trabalho enfeitiçando mas não podemos assumir que não fomos violados ou que não seremos no futuro estejam vigilantes mantenham seus olhos e ouvidos abertos se virem ou ouvirem qualquer coisa que pareça suspeita entrem em contato com alguém do conselho imediatamente pedimos que não se envolvam com qualquer fai das trevas diretamente a menos que tenham os recursos adequados à sua disposição notei que seus olhos percorreram o salão e se fixaram em várias crianças trocadas espalhadas ao redor a mensagem era clara crianças trocadas nem pensem nisso cabeças assentiram por toda a sala os espíritos na assembleia olharam em volta com medo de todos os outros fai eu não ficaria surpresa se todos pulassem fora do barco e fossem viver nas árvores e lagos até que tudo acabasse acho que eles eram a parte faça amor não faça guerra dos fai essa reunião está agora encerrada por favor enviem seus representantes a Tony e os elfos cinzentos para receber suas atribuições o nível de ruído aumentou conforme as pessoas se levantaram de seus assentos e se dirigiram para a porta os elfos cinzentos foram imediatamente cercados por faz bem intencionados seguindo a solicitação do conselho olhei para a mesa principal e vi que Dardênis e Celine estavam se aproximando o olhar de Celine em especial estava muito focado em mim capítulo 31 segurei a mão mais próxima a mim Spike me olhou calorosamente e o âmbar e vermelho rodou suavemente aos seus olhos eu esperava que ele não entendesse meus gestos como uma coisa de namorados era só minha necessidade de reafirmação Dardênis e Celine não pareciam loucos mas definitivamente estavam estranhos e a intensidade dos dois me assustou um pouco Tony havia nos deixado assim que a reunião terminara para se juntar aos elfos cinzentos que estavam reunidos perto da porta da saída um rápido olhar em sua direção me fez ver que ele estava ocupado coordenando a informação de vários grupos todo mundo queria falar com Tony e ele parecia muito profissional eu estava tão orgulhosa dele naquele momento que meu coração queria explodir minha alegria durou pouco no entanto até que senti a chegada dos dois elfos de prata tirei os olhos de Tony para cumprimentá-los Jane Obrigada por ter vindo aqui hoje e contado sua história Não deve ter sido fácil para você disse Celine procurando meus olhos Não foi nada Eu sei que você sente que não fez nada de especial mas fez Você provou para todos nós onde está sua lealdade e a profundidade de seu compromisso conosco Isso não será esquecido Seu elogio me deixou desconfortável Não que eu fosse uma santa Para ser sincera eu não tinha certeza se minha recusa a entregar os segredos era uma questão de compromisso com os fai da luz ou se era meu desagrado para com leque e minha natureza teimosa que se recusava a dar a alguém de quem eu não gostava algo que ele queria Pergunte a ela sobre Malena disse Tim Olhei para Selene para ver se ela ouvira Tudo que ela fez vou levantar a sobrancelha uma fração de um centímetro e em seguida voltar-se para Dardênis Vamos falar com os jefos cinzentos e ver o que eles têm para os membros do conselho Sim vá na frente estarei lá em um instante Selene assinou para todos nós e foi embora Observei suas costas desconfiada de que ela estava escondendo alguma coisa e que Dardênis sabia exatamente que era Oficialmente eu tinha uma missão agora descobrir quem Malena era para Selene e se estava escondendo essa conexão de mim e por que Dardênis falou comigo então A Severo e os sentimentos de Selene e quero que saiba que todos os membros do conselho são gratos a você Nós entendemos que você sofreu por sua família aqui Se houver qualquer coisa que precise para sua recuperação espero que saiba que pode pedir a qualquer um de nós Ficaremos todos felizes em ajudar Eu tenho meus amigos disse eu olhando para cada um deles e vendo seus sorrisos leais Isso é tudo que eu necessito agora para minha recuperação Mas tem algumas perguntas que eu gostaria que fossem respondidas Terei o maior prazer de respondê-las No entanto agora acredito que todos nós precisamos nos concentrar em nossos novos regimes de treinamento e horários Por que não nos encontramos mais tarde em meu escritório para discutir suas perguntas Isso seria agradável para você? Ele estava sendo tão formal Mas eu não saberia dizer se estava brincando comigo ou me dispensando ou se estava apenas sendo educado Dei de ombros Acho que sim Esplêndido Vejo você no jantar Por favor leve sua comida para meu escritório e vamos comer juntos Posso levar alguém? Como quiser disse ele sorrindo E agora vou me despedir Acredito que os elfos cinzentos gostariam de falar com todos vocês Ele abaixou a cabeça e virou-se para sair deixando-nos ali parados Bem acho que é isso disse Finn Temos um encontro com o chefe essa noite Acho que sim disse eu distraídamente observando Dardênis Apertei a mão de Spike em um agradecimento silencioso e logo a soltei Vocês estão prontos para isso? Tão pronta quanto sempre estive disse Beck pelo menos uma vez sem sorrir Anime-se campista disse Finn alegremente Agora você pode atirar algumas flechas com o velho Finn Ele estendeu a mão e beliscou a orelha dela Eu não gosto de atirar nas coisas disse ela franzindo a testa Eu estou ansioso para isso disse Spike apesar de que as flechas de madeira me deixam um pouco nervoso Qual é o problema com flechas de madeira? Perguntei Eu me lembro de Valentina dizer algo sobre isso quando Finn atirou nele durante nosso teste Sim É que íncubos tem um tipo de alergia a certos tipos de madeira Alergia? Perguntei O que? Tipo Ficam com urticária se levam um tiro Porque eu percebi que Valentina morreu Não É mais grave que urticária Se fomos atingidos no coração pode ser o fim do aqui e agora para nós Vamos direto para os outros mundos Mas se não for no coração geralmente podemos nos recuperar Nós nos curamos rápido Um benefício do sangue Fai eu acho Creio que a maioria dos Fai se cura rápido E se pegar na perna ou algo assim? Perguntou Finn Nada Só dói e irrita E no pescoço? E se eu atirar em você direto na artéria do pescoço? Finn balançou a cabeça como se isso devesse ser o suficiente Não Nós não sangramos muito E no globo ocular? Posso matá-lo com um tiro no globo ocular? Nossa Está um pouco sedento de sangue demais não Finn? Disse eu Ele deu de ombros Quero saber o que pode matar um inimigo Você disse que os Fais das Trevas tem íncubos também Não quero nenhum deles desses incuboses das Trevas chupando meu pescoço se eu puder evitar Spike revirou os olhos Os íncubos Não incuboses seu caipira pateta Ouça Eu tenho orgulho de minha herança Pode me chamar do que quiser Mas quando os íncubos saírem da toca para esta guerra eu vou atirar direto no coração Ou no globo ocular Se você me disser que será um tiro mortal Se for apenas irritar então vou ficar com o coração Tony veio se aproximando a tempo de ouvir o fim da conversa Entendem É sobre isso que eu tenho conversado com os elfos cinzentos disse ele Precisamos dessas conversas para discutirmos as características raciais como pontos fortes e fracos E isso vai nos ajudar Sim Sim eu concordo disse Finn Agora eu sei como atirar para matar Ele sorriu maldosamente para Spike É eu já sei qual energia sugar primeiro disse Spike voltando seus olhos ardentes e vermelhos para Finn Finn tinha cérebro suficiente para ficar um pouco desconcertado Ele sorriu timidamente para Spike Calma íncubo você sabe que eu estava só provocando Spike apenas levantou uma sobrancelha sem dizer nada Nem precisava Um giro vermelho e preto em seus olhos disse tudo Até eu estava um pouco nervosa nesse momento Eu já havia visto a incrível velocidade de Spike antes e o saque rápido de Finn não era páreo para ele Pela expressão em seu rosto eu tinha certeza de que Finn já havia visto isso também Tudo bem meninos guardem suas armas disse Beck sorrindo sem medo algum do calor que emanava de Spike Tony o que vamos fazer agora? Eu tenho todos os seus horários se quiserem posso passá-los a vocês agora Eu nem sei que horas são disse eu quanto tempo de treinamento nos resta hoje? Bem temos que almoçar em breve certo? Perguntou Scrum e seu estômago rosnou alto fazendo com que todos nós ríssemos Ele bateu levemente sua barriga Calma rapaz não se preocupe eu vou alimentá-lo em breve Beck continuou rindo e não conseguia parar seu riso se tornava um resfolegar enquanto ela segurava a barriga Finn olhou para ela balançando a cabeça e dando-lhe um tapinha no ombro Uma vez que a pressão sobre mim diminuía eu estava com fome também Podemos ir almoçar? Estou morrendo de fome Sim Vamos disse Tony Vamos comer e eu lhes digo sobre os horários à mesa Caminhamos até o refeitório e me deixei distrair de todas as perguntas que rodeavam em minha cabeça com a longa falação de Tim sobre suas listas das dez melhores frutas Não sei qual é melhor o voo Amora acha que tem no bufê hoje Por um lado Amoras são mais ácidas mas fazem muito mais sujeira especialmente se comparadas com as uvas verdes Essas são fáceis então fazem sujeira mas nenhuma supera a maçã E assim por diante mantendo-me ocupada com o falatório absurdo que bloqueava a preocupação até que me sentei à mesa e vi Tim lutar com uma das uvas verdes de que ele gostava tanto Eu a espetei com um garfo para ele para impedi-la de rolar e ele me lançou um olhar de gratidão antes de começar a tentar tirar a pele para que pudesse chegar à polpa Você está ouvindo Jane É importante Sim, desculpe Tony, estou ouvindo Tenho que estar onde? Com quem? Quando? Ele balançou a cabeça Eu sabia que você não estava ouvindo Você vai com os elfos verdes primeiro Seu trabalho é aprender suas habilidades de caça e rastreamento Olhei para ele confusa O quê? Tenho que sair carregando arco e flechas por aí? Não disse ele frustrado Você tem que aprender como evitar os elfos os elfos verdes e ser abatida por flechas A ficha caiu Ah, entendi E o que eu devo fazer por eles? Ele sorriu Que bom que perguntou seu trabalho é mostrar-lhes quaisquer vulnerabilidade que houver notado em outros de sua espécie Olhei para ele com firmeza com os olhos apertados Você quer dizer Ben, certo? O rosto de Tony ficou vermelho Acho que sim Então você quer que eu diga a eles como dar um tiro fatal em Ben? Não sei porquê Eu falei desse jeito Talvez quisesse ver até onde Tony levaria essa estratégia quando envolvia alguém que ele conhecia Sim Sua voz falhou e ele limpou a garganta Mostre-lhes o tiro fatal Uau Fiquei impressionada mas não de um jeito bom Você com certeza se transformou em um canalha sanguinário, hein? Eu deveria ficar feliz por Tony ter se integrado tão plenamente à nossa nova vida Mas algo me incomodava Jane Não torne as coisas mais difíceis do que já são Só estou dizendo como as coisas são Tony Você precisa estar ciente de que o que está dizendo as pessoas que façam vai acabar matando alguém nas linhas de frente E desculpe Mas só estou um pouco preocupada de que você não fique bem com isso quando acontecer Tony se levantou visivelmente abalado Eu sei o que você pensa e sente Jane E não preciso que fale comigo como se eu fosse uma criança Segurei-o pelo braço para impedi-lo de sair rogando-lhe com meus olhos Não estou fazendo isso Só estou dizendo algo que acho que você precisa ouvir Porque estou preocupada só isso Não fique bravo Tony suspirou Tudo bem Melhores amigos Apertei seu braço Ele revirou os olhos Tanto faz Não Você tem que dizer ou não vão deixá-lo ir planejar a queda do Império do Mal Tudo bem Tudo bem Melhores amigos Posso ir agora? Sim Vá dominar o mundo Venha me ver quando estiver tudo acabado Vá se encontrar com os elfos verdes depois do almoço Vejo você no jantar Bati continência Sim, capitão Janice Sparks apresentando-se para o trabalho Ele se afastou balançando a cabeça levando seu prato Eu o vi visitar várias outras mesas conversando e sorrindo enquanto dava instruções às diferentes crianças trocadas Ele era um líder nato Acho que cabia a mim ajudá-lo a manter a cabeça e assegurá-lo de não se esquecer de quem era Eu estava feliz por fazer isso porque ele era muito muito especial Capítulo 32 Tim e eu fomos para o recinto de treinamento dos elfos verdes como ordenado pelo sargento Durão Tony Durante as três horas seguintes Finn e seu grupo nos mostraram como faziam rastreamento e caça Tim lamentou em várias ocasiões ainda não ter suas asas de voo pois estava preso ao meu ombro o tempo todo Suas asas eram mais que tocos agora mas ainda menos que um terço do tamanho normal Eu aprendi algumas noções básicas sobre como não quebrar galhos ou perturbar a vegetação rasteira ao caminhar e como reconhecer sinais de que os elfos verdes estavam na área Aparentemente usavam algumas marcações temporárias sobre as árvores e na terra que só eles eram capazes de reconhecer para se comunicar uns com os outros Aprendi também os marcadores de flecha de penas para cada elfo Todos eles tinham padrões únicos nas penas o que faziam suas flechas fáceis de distinguir Bem, fácil para eles Acho que depois de uma aula de uma hora eu estava apenas começando a ter uma ideia de tudo aquilo E a seguir era hora de mudar de posição Agora era minha vez de falar com eles sobre as vulnerabilidades de um elemental Durante o almoço Tim, Finn e eu havíamos tentado nos concentrar nas vezes que viramos Ben em ação para descobrir se ele tinha pontos fracos O problema era que o único pai com quem já o havia visto lutando era Tim E em cerca de um segundo de ameaça de Tim Ben havia levantado um dedo disparado um raio de laser de fogo e arrancado a asa de Tim lançando-o em uma espiral de morte Por já ter ficado perto de Ben eu sabia que ele podia ficar muito quente literalmente mas não sabia o que ele poderia fazer com o calor além de canalizar uma parte dele em um feixe de luz destrutiva Devia jogar uma bola de fogo gigante em qualquer um que o deixasse puto mas o que mais? Parecia um pouco injusto Se eu ficasse com raiva poderia jogar uma grande bola de material verde brilhante em alguém e lançá-lo em um esquecimento tipo coma Ben podia incinerá-lo com um feixe focalizado de fogo do inferno Isso me fez lembrar dos jogos de futebol no ensino fundamental ele seria o primeiro escolhido para o time e eu a última Olhei para os elfos verdes que se reuniam em torno de mim e me perguntei se estavam chateados por estarem presos a mim em vez de Ben mas nenhum deles parecia desapontado e isso me fez querer trabalhar mais para fazê-los felizes eles eles olhavam para mim com extrema atenção à espera de ouvir o que quer que eu tivesse a dizer até mesmo Finn que já conhecia praticamente tudo sobre mim eu sabia que eles estavam esperando que eu os preparasse para a guerra que estava por vir a ideia de que Ben poderia fazer algo para ferir esses homens e mulheres que dependiam de mim para mantê-los seguros e ensinar-lhes habilidades e além do estressante o manto de responsabilidade sobre meus ombros era tão pesado que era difícil me concentrar eu estava preocupada em estragar tudo eu podia imaginar o sorriso de escárnio no rosto do marido de minha mãe afastei essa visão doentia o mais longe que pude eu gostaria de ter mais a dizer nunca vi Ben fazer nada além de crescer com fogo derrubar um pix e viajar com o vento o que quer dizer crescer com fogo e derrubar um pix perguntou um dos elfos os olhos de todos os elfos se voltaram para ti sentado em meu ombro eu nem precisava vê-lo para saber que ele estava todo vaidoso sim pessoal ele havia sido derrubado e sobrevivera um super herói expliquei bom quando Ben ficou com raiva de mim começou a erguer um imenso inferno ao seu redor aquilo ficou muito quente e forte e acabou cobrindo-o totalmente Tim ia atacá-lo então Ben atirou uma de sua atirou em uma de suas asas algum dos elfos se encolheram lançando olhares de simpatia para Tim ele não se queimou perguntou um dos elfos mais jovens o que lhe valeu um soco no ombro dado por um dos seus amigos Finn nem sequer olhou para ele apenas revirou os olhos quem Tim parecia uma boa uma pergunta boba ele não tentar esconder seu toco enegrecido desde que havíamos voltado na verdade seria mais correto dizer que ele o exibia como um pequeno distintivo de coragem preto não Ben não dava para sentir o calor mas não foi queimada nem nada perto dele exceto Tim acho que ele pode controlar o que queima ou não qualquer um e tudo e não apenas a si mesmo ele a torturou com fogo perguntou outro elfo não mas poderia o que era algo que também estava me incomodando eu senti que precisava dizer alguma coisa sobre isso mesmo que parecesse estar defendendo ele poderia ter torturado com certeza mas não o fez ele parecia se segurar para não fazer isso eu tenho a sensação de que ele não queria me machucar pensei que foi ele quem ordenou sua tortura disse Robin o chefe dos elfos verdes foi ele sim mas não sei se ele é o único responsável por lá acho que aquela elfa de prata malena era quem mandava e ele estava seguindo suas ordens pelo menos na cela onde eu estava houve alguns resmungos pelos olhares que eu vi em volta pude notar que ela não era desconhecida pelo menos por alguns deles quem é ela afinal perguntei você não sabe perguntou Robin não deveria Robin coçou o queixo pensando em sua resposta acho que você deve conversar com Celine ou Anton sobre malena eles são mais bem preparados para lhe dar informações que qualquer um aqui ele olhou para o grupo e todos olharam para baixo acho que isso significa que eu não ia arrancar qualquer informação deles droga eu odiava falar com Dardênis mas também pudesse talvez pudesse encontrar Celine quando ela estivesse sozinha eu teria que falar com Tim mais tarde e ver se ele tinha alguma ideia ou talvez Tony soubesse quem era malena e eu pudesse evitar os membros do conselho afastei esses pensamentos e continuei com minha palestra de todos os pais das trevas que conheci o único que me pareceu muito malvado foi Leck o irado por que só ele perguntou Robin porque ele era o único que parecia gostar de me fazer mal não tenho certeza mas acho que ele me fez uma visita depois de meu interrogatório e tortura oficiais para fazer um pouco mais só para se divertir ou para ganhar um crédito extra vi o jovem elfo se curvar para seu amigo e dizer em voz baixa o que ela quer dizer com crédito extra o elfo mais velho empurrou sussurrando espalhafatosamente cale a boca Falco e escute olhei para Finn e vi que ele estava tentando não rir esticando o rosto para parecer o mais sério possível parecia que estava com dores de gases queria me lembrar de lhe dizer isso mais tarde o sujeito ansioso Falco fez-me lembrar de Scrum que por isso tive pena dele respondi acho que ele estava esperando obter algum tipo de informação de mim que pudesse levar a seus chefes para que eles pensassem que ele era incrível tipo algo excelente Ah entendi disse o elfo e se esquivou quando viu que o amigo ia em sua direção novamente decidi expressar meus pensamentos sobre o cenário de tortura para o elfo verde mais velho e mais sábio que eu conhecia talvez ele tivesse uma explicação que me deixasse feliz Robin o que você acha disso de apenas um dos faz das trevas tentar me machucar todos os outros poderiam mas não o fizeram o que acha que isso significa Robin deu de ombros os elfos cinzentos são mais sábios que eu nos caminhos de guerra eu sei que eles são os nerds mas quero saber a sua opinião Robin ergueu as sobrancelhas confuso como se isso fosse estranho para ele alguém querer a sua opinião mas depois de alguns momentos de reflexão ele respondeu bem é curioso mas há muitas respostas possíveis podemos dizer que eles queriam mantê-la viva e consciente de modo a tirar o máximo de informação possível de você ou que iam fazer mais mas você fugiu antes ele hesitou antes de me oferecer sua última teoria ou talvez eles não a torturaram porque não viam valor nisso e era isso que me incomodava eu acho porque eu tinha a mesma teoria isso parece coisa nossa Robin deu de ombros eles são como nós afinal de contas somos todos fai sim mas eles não deveriam ser os bandidos obcecados em dominar o mundo Robin inspirou e expirou lentamente antes de responder eles têm opiniões diferentes sobre qual deveria ser nosso lugar no mundo mas não creio que dominação do mundo seja uma boa descrição para seus objetivos bom preciso que alguém desenhe para mim então porque estou meio confusa fale com os elfos cinzentos eles podem explicar melhor que eu estou pensando nisso somando a minha missão de descobrir o mistério de malena agora tinha o dilema de descobrir o que exatamente esses sujeitos estavam querendo Tim deu um ronco falso muito alto em meu ouvido aparentemente eu estava ficando muito chata ele deve ter ficado feliz quando minha próxima pergunta foi interrompida por um falco ansioso mais uma vez incapaz de se controlar e agir como um elfo verde adequado e reservado quando vamos ver seus poderes e tentar trabalhar com eles estarei pronta quando vocês estiverem fitei Robin com um olhar severo mas espero que isso não envolva ser atacada com flechas porque não sei se vou ser capaz de evitar mandar todos vocês para seus lugares felizes novamente Robin abriu um sorriso raro eu lhe asseguro não vou dar ordens para tirar hoje perdi especificamente as bruxas que nos fornecessem um campo de treinamento seguro para nosso trabalho esta tarde olhei em volta elas estão aqui agora não mas se alguém tentar mexer com seus feitiços elas virão ok então esfreguei as mãos o que você quer que eu faça frite os mande esses elfos verdes para o verde gritou Tim alegremente shhh disse eu de canto de boca e sorri para o grupo para que não pensassem que eu estava louca mesmo que eles estivessem cientes de que eu podia ouvir Tim sabia que parecia estranho como se eu estivesse sempre falando sozinha Robin estava distraído demais para notar estava tentando se mostrar legal mas não dava muito certo bem esperávamos que você pudesse trabalhar conosco para encontrar uma maneira de usar seu poder sobre o verde para melhorar o que fazemos seus olhos brilharam de expectativa como bem nosso trabalho se centra na caça rastreamento e luta com arco e flecha é todo feito na floresta e seu poder está focado nela então talvez haja uma maneira de melhorar nossas habilidades por meio de sua conexão com o verde eu não sabia onde ele queria chegar mas senti que precisava esclarecer algumas coisas só para que saiba meu poder não está necessariamente focado na floresta verde eu extraio energia das árvores e outras coisas mas a conexão é com tudo em todos os lugares a vegetação as criaturas os espíritos as memórias aqui e em toda parte acho que está mais ligado à terra como um sistema completo e não apenas a própria floresta Robin e muitos outros balançavam a cabeça enquanto consideravam o que eu dizia Falco falou isso é muito maior do que eu pensava como consegue lidar com tanto poder é como se você fosse explodir ou ser absorvida por ele tanto seu amigo quanto Finn baixaram a cabeça sacudindo-a lentamente de um lado para o outro aparentemente Falco era uma causa perdida eu sorri para ele é grande e não sei como lido com ele não sei se já movimentei mais que apenas um pouco dele puxo o necessário honestamente não sei como faço isso ou como regulo a quantidade simplesmente acontece dei de ombros um pouco envergonhada desculpe não posso descrever melhor que isso eu sou nova nisso isso me valeu alguns sorrisos dos elfos especialmente de Falco ele deve ter se sentido melhor sabendo que não era o único idiota por ali olhei para o mar de rostos ansiosos à minha frente eu trabalhei com Selene uma vez e consegui isolar sua energia na mistura gostaria de tentar algo assim perguntei o que acha que poderia conseguir com isolamento de energia perguntou Robin não sei talvez se eu conseguir encontrá-los na conexão possa canalizar parte de meu poder em vocês era uma ideia de qualquer maneira Robin deu de ombros estou disposto a tentar mas não sei se é sábio envolver todo o grupo apenas no caso de algo não sair como planejado não dar certo você quer dizer Robin inclinou a cabeça para mim mantendo-se calma ele era educado ok quem vai ser meu porquinho da índia como perguntou Robin confuso você quer trabalhar com um porco não é só uma expressão e não é um porco quem é o elfo que vai tentar fazer isso comigo Falco deu três passos gigantes para a frente de modo que ficou na frente de Robin Robin eu gostaria de ter a honra o amigo de Falco chegou empurrando os outros elfos para segurá-lo pelo ombro e puxá-lo de volta minhas desculpas mãe ele não sabe seu lugar estendi a mão e segurei a de Falco puxando-o de volta para mim envolvendo-me temporariamente em um cabo de guerra com o elfo primeiro de tudo não me chame assim ou vou lhe dar um tapa seu bobo em segundo lugar Falco pode fazê-lo tão bem quanto qualquer um a menos que Robin tenha algo contra Robin ergueu as sobrancelhas mas deu um passo para trás acenando com a cabeça novamente os outros elfos aproveitaram a deixa e também recuaram alguns passos Falco estava empolgado praticamente pulando de entusiasmo deixe-me acertá-lo uma vez Jane disse Tim só um pouco de pixice voltei-me de costas para Falco por um segundo para sussurrar gritar com Tim pacifique alguém nesse grupo e você vai ganhar uma passagem só de ida para a colônia de pixies mais longe de mim tudo bem tudo bem caramba relaxe destruidora de dragão voltei-me para Falco novamente limpando a garganta que tal se começarmos segure minhas mãos talvez não sei seja mais fácil para encontrar sua fonte de energia dessa forma Falco parecia alegremente aterrorizado com a ideia tudo bem ele estendeu as mãos e vi imediatamente que estava tremendo dei um passo à frente e peguei suas mãos úmidas eram suaves em alguns lugares e duras em outros ele tinha calos em alguns pontos correspondentes à arma que usava todos os dias erguei os olhos e notei um brilho de suor em sua testa não se preocupe não vou machucá-lo eu sei disse ele em voz baixa com emoção mal contida é que esse é o momento mais emocionante da minha vida sua voz aumentou para um guincho no final e ele tentou se recuperar tossindo levemente o pobre garoto parecia estar prestes a ter um ataque cardíaco tentei não ficar muito lisonjeada com seu elogio caso contrário o universo certamente me faria perder o controle e mandá-lo para a terra do lalala como castigo por eu ficar muito arrogante puxei um pouco do verde para mim e o enviei através de minhas mãos para Falco só o suficiente para ajudá-lo a se acalmar eu podia ver o efeito imediato seus olhos se arregalaram primeiro e em seguida as pálpebras caíram um pouco seu rosto parecia muito mais relaxado e suave uau isso é bom sim eu sorri para ele é mesmo não é até aí tudo bem respirei fundo preparando-me para o próximo experimento agora vou abrir esse campo de energia para incluir todos aqui só quero ter uma ideia de todos vocês para ver se eu consigo tirar Falco do grupo Robin e os outros a sentiram estendi a mão pelo verde trazendo os elfos para o rebanho e em seguida pesquisei em nossa conexão para encontrar suas assinaturas de energia durante meu trabalho com Selene aprendi que cada criatura tem uma presença única e sabendo a assinatura de certa criatura dentro da conexão eu poderia encontrá-la novamente agora eu podia sentir o grupo de elfos todos eles ligados a alguma outra coisa aqui e além se eu fosse colocar em uma imagem visual tudo o que sentia quando tocava o verde seria como um novelo de cordas emaranhadas sem começo nem fim voltando-se sobre si por vezes se tocando por vezes apenas passando por outra parte de si mesmas e todas as coisas vivas nesse planeta são uma parte dessa cadeia nós somos as cordas eu nunca pude entender a teoria das cordas na aula de física e além de minhas capacidades mentais mas minha própria teoria das cordas verdes era fácil baseava-se em uma premissa simples todos nós somos partes de uma mesma coisa somos todos parte do um uma bola gigante cósmica de coisas enroscadas ouvi barulho em minha orelha e um pequeno guincho e Tim disse ops desculpe acho que é a uva do almoço nada como um peido de pixie para tirar a cabeça de uma garota do éter estendi a mão para apertá-lo mas ele correu agilmente para a parte de trás de minha cabeça segurando-se e se balançando em meu rabo de cavalo enquanto ri histericamente desisti do castigo e voltei para minha tarefa muito bem todos podem sentir a conexão vi rostos sorridentes de elfos e acenos de cabeça ao meu redor tudo bem agora falco quero que você empurre a conexão empurrar? perguntou ele com uma expressão confusa no rosto sim você está segurando minhas mãos agora se for preciso use a conexão física para ajudá-lo a obter a sensação empurre-me ele deu de ombros tudo bem você é quem manda ele empurrou minhas mãos mas não senti nenhuma diferença na conexão você tem que empurrar mentalmente não só fisicamente os olhos de falco rolaram para cima um pouco enquanto ele repetia baixinho para si mesmo mentalmente não fisicamente mentalmente não fisicamente mentalmente não fisicamente senti um empurrão suave contra a nossa conexão bom continue posso sentir você agora seu murmúrio continuou e eu senti a presença de sua energia crescer mentalmente mentalmente não fisicamente mentalmente 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 deixei cair as mãos e ele nem percebeu não houve falha na ligação ele continuou a empurrar nossa ligação e sua assinatura chegava até mim claramente tudo bem agora pare de empurrar relaxe um minuto ele obedeceu e eu fechei os olhos para poder me concentrar melhor eu podia sentir todos os elfos perto de mim fundindo suas energias com a massa de outros que estavam ali conosco na floresta mas eu também podia sentir especificamente a assinatura de falco era muito fácil agora que ele temporariamente se separara de mim com aquele empurrão mental sua energia pulsante me fez lembrar um filhote de cachorro bolando ansioso para sair e brincar minha alegria me dominou e acidentalmente deixei escapar um pouco dela no verde ouvi alguns suspiros de surpresa do pessoal à minha frente opa desculpem foi um pouco de felicidade abri os olhos e vi muitos pares de olhos fechados e algumas mandíbulas soltas oh merda vocês não estão em coma não é caralho eu ia tirar zero no boletim dos elfos cinzentos se continuasse fazendo essas merdas pela primeira vez na vida eu me preocupava com notas claro que ninguém dava nota de verdade Robin abriu os olhos e falou eu ainda estou aqui outros olhos no círculo se abriram e os elfos confirmaram o último foi Falco que finalmente fechou a boca e abriu os olhos dizendo uau estou aqui sim ainda estou aqui uau sua alegria era palpável eu podia sentir as ondas que viam através do verde se multiplicando e espalhando como ondulações de um lago quando se joga uma pedra nele os sorrisos de seus colegas mostravam que podiam senti-lo também talvez fosse isso que eles utilizavam para a telepatia o verde eu me perguntava se eles sabiam uau esse garoto é muito animado melhor dar um passo para trás vejo uma sessão de amassos com o elfo verde no horizonte disse Tim eu o ignorei sabendo que falco e provavelmente todos os outros estavam intimidados demais por minha maldita estranheza para querer me beijar eu poderia ter me incomodado se já não houvesse decidido que todos os elfos verdes que eu conhecer até então não eram meu tipo eles eram muito bons muito sérios e também extremamente educados então o que isso quer dizer perguntou o falco sem fôlego ele deu um passo respeitoso para trás e ficou ao lado de seu amigo bom acho que isso significa que pelo menos eu posso identificá-lo não importa onde você esteja aqui fora olhei para todos os rostos esperando que alguém fizesse alguma sugestão não sei se isso é útil você acha que uma vez que tem identificado um de nós poderia enviar energia apenas a esse indivíduo perguntou Robin com uma expressão pensativa talvez o que você tem em mente eu gostaria de fazer uma experiência claro qual ele quer ser um super elfo gritou Tim cala a boca como perguntou Robin confuso ignore diga qual é a sua ideia Robin franziu a testa um segundo e depois prosseguiu eu gostaria que você identificasse minha assinatura e então quando eu estiver pronto para disparar meu arco que me envie um impulso de poder tem algumas teorias sobre o que poderia acontecer mas vou esperar para compartilhá-las com você temo que o conhecimento de minha hipótese possa afetar a integridade do resultado nossa Robin você encarou encarnou meu professor de biologia agora lamento mas não entendi não se preocupe vamos fazer isso dei meu segundo para encontrá-lo na mistura energética estendi a mão para o zumbido de baixo nível que nos cercava e senti algo que me fez lembrar Robin sério forte inteligente e dedicado tudo que era esse nobre guerreiro eu fui verde achei você consegue me sentir enviei-lhe uma pequena carga do verde e ele a sentiu sim eu senti tudo bem vai em frente então e diga quando quer que eu aumente o poder Robin se voltou e com um movimento suave bem coordenado deslizou o arco de suas costas e tirou uma flecha de sua aljava colocando-a na corda ele recuou a flecha e ao lado dele eu pude ver que estava apertando os olhos mirando em algum alvo distante no meio das árvores por favor envie-me o poder agora peguei a base do poder e puxei um pouco para mim e a seguir enviei-o para Robin enchendo sua conexão com a essência dele Robin lançou a flecha que partiu assoviando através da floresta eu a perdi de vista imediatamente mas o suspiro dos outros elfos me fez procurar em suas expressões pistas sobre o resultado o que aconteceu? perguntei em voz baixa parece que você o surpreendeu sugeriu Tim Robin abaixou o braço do arco e se virou para mim sorrindo desta vez não foi minha liberação de energia verde que causou aquilo funcionou? sim eu diria que a experiência foi um sucesso e minha hipótese foi comprovada o que aconteceu? venha e veja por si mesma disse ele voltando-se e caminhando na direção da flecha segui em frente olhando para baixo a maior parte do tempo tentando não tropeçar nos galhos caídos e cipós emaranhados no solo da floresta eu odiaria que minha reputação de incrível elemental fodona sofresse com a realidade de minha inépcia na frente de todos esses elfos verdes que eram muito mais hábeis nessa floresta que eu depois de um minuto ou mais de caminhada chegamos a uma árvore notei uma marca de elfo verde nela um dos tipos que eu havia aprendido antes quando estavam ensinando a Tim e a mim havia uma flecha exatamente no centro dessa marca olhei para trás para onde estávamos antes não dava nem para ver o lugar dali puta merda a flecha fez um longo caminho sim fez concordou ele sorrindo para mim e depois para a seta tive a nítida impressão de que ele estava esperando alguma coisa que eu dissesse algo mais olhei para a árvore e para a marca que ainda era visível sob a seta não é o símbolo de passagem segura nós havíamos aprendido antes que havia símbolos que representavam a passagem segura e várias outras coisas inclusive perigo à frente zonas a evitar armazenamento de alimentos nas proximidades e etc eu só aprendi alguns deles esse símbolo especial era importante e definitivamente me lembrei sim exatamente ele sorriu para mim de uma forma que não parecia Robin seu rosto se iluminou e eu não pude deixar de sorrir também você ficou a flecha no símbolo de passagem segura o que isso quer dizer o que você acha que significa perguntou ele todo sério eu fiz uma careta com medo de parecer estúpida não é mais uma passagem segura ele assentiu exatamente muito bom criança trocada você está fazendo um excelente progresso fiquem aliviada não sei porque era tão importante para mim que ele ficasse satisfeito comigo mas era eu não queria mesmo estragar tudo e fazer qualquer um deles me detestar então o que exatamente esse impulso extra de poder fez por você eu nunca os havia visto disparando flechas em coisas distantes de modo que não sabia se era fora do normal permitiu-me atirar mais longe e com maior precisão balancei a cabeça pensando nas ramificações e isso pode vir a calhar de muitas maneiras concordou Robin gostaria de saber se você pode fazer isso por mais de um elfo de cada vez estaria disposto a tentar dei de ombros claro porque não olhei ao redor onde aqui não vamos para nosso campo de tiro Tim e eu seguimos o grupo de elfos até um grande prado cheio de grandes troncos de árvores colocadas a diferentes distâncias do limite das árvores e ao seu redor uma suave brisa de fim de tarde balançava as gramívias e roçou a pele avermelhada de meu rosto era bom estar no sol novamente sentindo o movimento do ar em torno de nós a floresta bloqueava muitas dessas sensações mas uma parte de mim sabia que ainda estavam ali em algum lugar normalmente quando estamos a esta distância podemos acertar os alfos na segunda fileira de troncos de árvores com grande precisão ele apontou para os alvos na distância que mostravam sinais de uso com lascas faltando na frente e um monte de buracos de flecha à medida que avançamos para os alvos mais distantes nossa precisão sofre obviamente é mais seguro para nós atingirmos nossos alvos de uma distância maior Tim aproveitou esse momento para adicionar um comentário o que ele está dizendo é que é o contrário dos pixies elfos verdes precisam acertar o inimigo no mais longe possível porque são os maiores covardes da floresta ele chiou quando finalmente consegui dar um peteleco em sua pequena bunda não era um elvo fácil de se atingir de modo que fiquei muito orgulhosa de mim mesma os elfos verdes não tem nada que eu não tenha precisão uma ova aposto que não poderiam acertar uma bunda de pixie sem ser capazes de ver o elvo do alvo mas para ser justa eu tinha muita prática Robin percebeu que eu me distraíra então parou de falar um momento de repente percebi que tudo estava quieto e meu rosto ficou vermelho quando o vi parado ali pacientemente esperando para continuar ops desculpe eu me perdi por um momento apontei para minha cabeça distraidamente estou meio cansada ele anuiu este será o último exercício eu prometo ele se voltou para o grupo sinalizando com um gesto que aparentemente queria dizer espalhar-se e mirar isso me fez lembrar um pouco o desagradável dia em que ele ordenara que seus amigos atirassem em mim de modo que olhei para ele com desconfiança mas ele parecia alheio ao meu medo e continuou falando vamos apontar para os alvos mais distantes eu gostaria que você tentasse tocar todas as nossas ligações e enviar a cada um de nós o poder extra todos exceto um elfo você escolhe a pessoa a quem não dará o poder e não nos diz quem é ele se inclinou e cochichou em meu ouvido mas não escolha seu amigo Finn porque senão receio que este teste não valha nada ele consegue acertar o alvo mais distante sem sua digamos ajuda ele acenou com a cabeça olhando-me fixamente nos olhos eu acenei também tentando com todas as forças não olhar para Finn e deixar vazar o segredo ele ficou na parte de trás do grupo o tempo todo nunca deixando entrever que éramos amigos eu não queria entregar estragar sua reputação de franco atirador de modo que jurei a mim mesma que me asseguraria de que ele não fosse o escolhido para perder Robin se aproximou e se juntou aos outros deixando seu arco cair de seu ombro direto para sua mão preparando sua flecha simultaneamente dei um passo para me distanciar e fiquei um pouco para trás da linha dos elfos não gosto da ideia do verde estar envolvido com flechas caindo sobre nós a última coisa que eu queria fazer era testar a teoria de Spike de que todos os Fai seguram rápido e são difíceis de matar muitas das outras regras não se aplicam a mim e eu odiaria descobrir que esta era uma delas pronto perguntou Robin em voz alta mas controlada olhando para mim por um breve momento antes de voltar sua atenção para os alvos ao longe uma linha de braços cobertos por túnicas levantou os arcos horizontalmente e puxou as cordas costas e cotovelo se projetaram em uma exibição de força feroz e controlada eu não hesitei atraí dobras extras de vibração da energia do verde para dentro de mim e em seguida enrolei as em torno dos elfos que estavam por perto sentindo cada uma de suas contribuições para nossa conexão pulsante de energia eu podia sentir especialmente a assinatura de Falco pois formigava um pouco por conta de seu entusiasmo com a conexão em seguida puxei um elfo para fora do rebanho aquele que havia enchido o saco de Falco minha avadia interior sorriu ansiosa pela virada no jogo que isso certamente causaria tentei controlar minhas feições para que ninguém soubesse quem era minha vítima apontar a linha de elfos levantou seus arcos em conjunto até apontarem a meio caminho para o céu o que em breve seria uma descarga mortal de armas me encheu de admiração e mais que um pouco de medo nossa estava tão feliz por não ser eu na frente daquele pelotão de fuzilamento lançar vi mais ou menos trinta hastes de madeira com pontas de seta e cauda de penas zarparem alinhadas pelo ar todas em direção aos alvos mais distantes exceto uma capítulo trinta e três em menos de um segundo estava tudo acabado os elfos baixaram os arcos mais uma vez em conjunto para pendurá-los em seus flancos Robin afastou-se do grupo colocando o arco por cima do ombro enquanto caminhava em minha direção o que aconteceu eu perguntei eu podia ver que as setas haviam atingido os alvos distantes mas minha visão não era boa o suficiente para ver os detalhes não sei exatamente ele me alcançou e fez um gesto em direção aos alvos vamos por favor Robin olhou para trás e chamou o resto dos elfos com um movimento de cabeça para que nos seguissem até os alvos a primeira coisa que notei foi uma única flecha presa no chão cerca de 50 metros antes dos alvos mais distantes o grupo de elfos caminhou até ela um de cada vez e depois de estudar o padrão de pena da ponta todos olharam para o elfo que havia escolhido que se arrastava atrás dos outros seu rosto ficou mais vermelho no segundo que se deu conta de sua realização vergonhosa Falco ouviu a seta e sorriu apontando Ei, veja Dave é a sua você perdeu o sorriso em seu rosto não era malicioso mas valeu-lhe um soco no braço Ai, disse ele esfregando o ombro e afastando-se para localizar sua própria flecha com um sorriso mal disfarçado no rosto cada um dos elfos caminhava até um alvo e arrancava uma flecha alguns deles tiveram que usar facas que levaram no cinto para desenterrar as pontas Falco procurou em todos os alvos e nas áreas atrás deles antes de se virar para Robin que estava ocupado examinando a ponta de sua flecha antes de colocá-la de volta em sua aljava Não consigo encontrar a minha Ela não está aqui Robin franziu a testa examinando os alvos ali e em seguida mais perto do nosso ponto de partida Até eu podia ver que não havia mais flechas Todas menos a de Falco haviam sido encontradas Onde você mirou? Perguntou Robin Falco parecia um pouco nervoso Nos alvos? Você está afirmando ou perguntando? Disse Robin um pouco severo Eu estava começando a ter as mesmas dúvidas que achava que Robin estava tendo Falco havia pisado na bola de novo O pobre garoto não conseguia evitar Esse cara faz Scrum parecer um gênio disse Tim rindo Eu odiava dizer aquilo mas meio que concordava com ele Eles tinham a mesma personalidade ansiosos felizes agradáveis Bem com o Scrum demorei um pouco mais para chegar à parte agradável mas ainda assim simpático estava na lista Mas quando se tratava de fazer seu trabalho Scrum era bastante bom eu tinha que admitir Mesmo que parecesse com um inofensivo barril de cerveja com pernas ele podia travar um íncubo perigoso como ninguém Não não estou perguntando Estou dizendo mas Ele limpou a garganta Eu poderia ter pensado em outro alvo ao mesmo tempo Ele deu de ombros e baixou a cabeça envergonhado Notei que seu amigo parecia um pouco envergonhado e mais alegre Acho que a miséria adora companhia na sociedade elfo verde tal como acontece com os seres humanos Que alvo falco Perguntou Robin suspirando com sua paciência infinita A anciã possivelmente A última palavra saiu mais como um sussurro Todos os elfos olharam para ele em choque Alguns até com um pouco de medo Você mirou na anciã Lágrimas brotaram nos olhos de Falco Tudo que ele pôde fazer foi concordar com a cabeça Até o amigo de Falco parecia estupefato Eu não era especialista em linguagem corporal Mas se estivesse lendo certo toda a cena alguém estava atolado em merda até os joelhos e sem botas Eu ouvi a Finn dizer isso uma vez e nesse momento podia apreciar plenamente como em determinadas situações esses provérbios de camponeses funcionavam muito melhor que em qualquer outra coisa Finn balançava a cabeça pensativo Eu sabia que ele estava pensando exatamente a mesma coisa que eu e não era qualquer poder sobrenatural que me tornava capaz de ler sua mente Eu podia saber só de ver o olhar em seu rosto Falco Robin ficou todo sério Precisamos chamar uma bruxa e investigar Temos que fazer isso direito Um dos elfos falou Robin Esse pode ter sido o alvo dele mas não significa que ele acertou É muito longe Ninguém poderia vê-la daqui nem mesmo um pássaro Vários elfos a sentiram Falco se animou um pouco mas então olhou para Robin e seu rosto voltou a cair Robin não acreditou Ele estava ligado ao verde e estava conectado com Jane receio de que quando a tivermos conosco bem vamos ver vamos lidar com as consequências como devemos Eu tinha o desejo de perguntar a ele o que era anciã mas quase não queria saber ia descobrir em breve de modo que segurei minha língua concentrando-me em não tropeçar em raízes de árvores Eu só esperava que ninguém houvesse morrido por minha culpa Andamos pela floresta por uma distância que parecia muito longa para uma flecha viajar mesmo que cavalgasse as ondas de energia verde O sol começava a se pôr o ar foi ficando mais frio e fazendo minha pele suada se sentir melhor com seu toque suave Esse negócio de caminhar por todo canto e observar cada passo para não cair era esse exercício de monte Por um lado eu odiava como odiava todas as formas de exercício Por outro lado eu estava pensando quão firmes minhas pernas e glúteos iam ficar e isso me fez feliz Sem dor sem ganho eu acho Agora só tinha que pensar em um fio de esperança para aguentar todos os puxões de cabelo que estava levando de Tim enquanto ele tentava se segurar A coisa ficava muito mais difícil quando ele ocasionalmente gritava Ah, remula Upa Continue assim seu bostinha e você vai para o meu sapato Robin olhou para mim de seus laio mas não disse nada Nem me incomodei em explicar porque teria gastado um fôlego precioso e eu precisava dele para me manter consciente Reconheci o entorno e estávamos chegando ao lugar onde dava a porta de gárgula e fiquei imediatamente em guarda A última vez que eu havia visto Maggie ela me entregar em bandeja de prata para o fai das trevas Parei de andar e peguei Robin pela manga fazendo-o parar a meu lado Procurei em seus olhos sinais de que ele me entregar ao inimigo mas eu não vi nada além de curiosidade Por que paramos? Perguntou ele Você está cansada? Precisa descansar? Não Estou apenas me assegurando de que você não será desonesto comigo Desonesto? É Estou me certificando de que você não vai me entregar ao inimigo Por que eu faria uma coisa dessas? Não sei Por que você mandaria um monte de elfos atirarem em mim? Talvez esteja sob algum feitiço O entendimento passou por seus olhos Ah entendo Não Eu não estou sendo desonesto Estou levando-a até a anciã para ver se a flecha de falco atingiu seu alvo E onde exatamente fica essa anciã? Logo ali Ele apontou para o bosque do outro lado do prado É onde vive Maggie a bruxa Exatamente Ah eu e ela não temos uma das melhores histórias na verdade Talvez eu deva ficar de fora Não se preocupe Temos alguém que vem para garantir sua segurança e temos Ele apontou para os outros elfos Sim agradeço mas estou mais preocupada com minha capacidade de controlar meu temperamento porque tenho certeza de que se eu vir aquela cara de bunda feia de novo vou explodi-la com o verde até o ano que vem Ele olhou para mim chocado mas não me dissuadiu pelo menos Ela merece Robin Ela me entregou aos fai que me torturaram sem nenhuma razão Pensei em suas últimas barganhas comigo e meu volume foi aumentando até que rapidamente se transformou em um discurso retórico Ou talvez ela tenha feito isso porque alguém trocou uma asa de pixie ou um cogumelo maldito por minha emboscada não sei Robin ergueu a mão para me silenciar Sim Eu entendo seus sentimentos Se quiser ficar para trás e voltar para o complexo não vamos criticá-la por isso Todos os olhos estavam em mim Eu sentia que minha raiva era justificada mas ao mesmo tempo não queria que a opinião deles sobre mim mudasse Eles pareciam pensar que eu era alguém especial e se eu fodisse e agisse como um moleque eles podiam mudar de ideia Eu deveria ter dado o fora e os deixado para lá Altas expectativas eram uma armadilha Elas nos fazem subir muito alto e isso só faz a queda ser muito muito maior e mais dolorosa Mas decidi prosseguir com eles mesmo assim Não queria que a velha cadela ranzinza pensasse que havia me assustado Tudo bem eu vou mas é melhor ela não me provocar Robin assentiu Vou me esforçar para impedi-la de fazer qualquer coisa que desagrade você Os outros elfos aqueceram para minha decisão Tentei não me sentir muito aquecida e frouxa por dentro por conta de sua óbvia aprovação Logo um bruxo carregando um cajado se juntou a nós Eu o havia visto no meio da multidão em nossas mais recentes assembleias Ele parecia ser um dos mais fracos do grupo Não me lembrava dele gritando ou balançando os bastões Robin andou ao lado dele e suponho que lhe explicou a situação O bruxo assentia enquanto Robin lhe passava as informações Você acha que vai ser um confronto? Perguntou Tim Eu não saberia dizer se ele estava animado ou preocupado com a perspectiva Espero que não Não sei se eu seria capaz de me controlar Então não adianta tentar dele o que ela merece Não sei se funcionaria Você foi nocauteado Então não se lembra mas ela conseguiu dobrar meu escudo de energia verde antes Ah é verdade ela conseguiu derrotar a bolha Eu me senti um pouco ofendida com esse comentário Bem eu não diria derrotar mas sim ela conseguiu dobrar a bolha Ela é poderosa Jane não a subestime Um dia desses você vai me contar todos os seus segredos e todos os segredos dela Tim Eu sei vou lhe contar tudo dela quando voltarmos agora acho que você deveria saber Ele convenientemente ignorou meu pedido de me contar seus próprios segredos mas eu os arrancaria dele mais tarde Legal estamos combinado agora só precisamos sobreviver para podermos chegar a esta parte Fomos interrompidos ao chegar ao limite da floresta Todo mundo ficou quieto e se reuniu em um grupo Vamos ver a anciã agora Por favor fiquem próximos e permaneçam na visão do bruxo Estamos entrando em território das trevas como todos sabem e o conselho foi claro sobre a necessidade de estarmos alertas e sermos cautelosos Robin olhou para todos até ter certeza de que concordávamos com suas condições Vamos Seguimos o bruxo caminhando em pares até que chegamos à casa de Maggie parando cerca de trinta metros à frente dela A grande árvore se levantava no chão da floresta e seus ramos se espalhavam sobre nossa cabeça para alcançar profundamente a floresta Não era um pau-brasil nem uma secóia mas era tão grande quanto esse tipo de árvore talvez maior A base do tronco era tão larga quanto um caminhão gigante ou até mesmo uma casa De fato a base da árvore era uma casa a casa de Maggie A porta da frente era um arco que fora esculpido direto na madeira e esta porta tinha uma flecha presa bem no meio Todos nos olhamos por alguns instantes os olhos e cérebros tentando digerir o que estávamos vendo Robin fez um sinal para que Falco desse um passo adiante e ele assim fez tremendo Eu podia sentir sua assinatura nervosa enviando vibrações pelo verde Eu puxar o poder para mim sem sequer pensar nisso Meus instintos de sobrevivência estavam em alerta máximo A linha de lei que corria debaixo desta árvore gigante fazia que fosse muito fácil eu usar meus poderes sem esforço Robin e Falco se aproximaram da porta andando calmamente O bruxo da luz se posicionou de lado examinando a área à esquerda e à direita como se esperasse que um fai das trevas saltasse das árvores a qualquer momento Falco olhou para a seta e em seguida se voltou para Robin assentindo Robin fez um gesto com a cabeça e Falco estendeu a mão pegando sua flecha pelo eixo e puxando-a da madeira Um galho acima de nossa cabeça se mexeu e fez com que um gemido ecoasse pela floresta Cada elfo involuntariamente se abaixou um pouco olhando para a árvore gigante que obviamente não estava feliz Toquei sua energia sem sequer pensar duas vezes Os sentimentos e as imagens que recebi me fizeram cabalear Potência Majestade e história Tudo isso dentro desse ser Esta coisa viva que estava ligada à floresta aos elfos e até a mim Tudo Flechas de coisas Disparates Morte e violência Tempestades Os gritos de bebês e homens com raiva Tudo isso envolvido nas ondas de energia que golpeavam meu cérebro Por quê? Por que essas imagens me chegavam assim? Estendi a mão para a árvore antiga Esta anciã de que os elfos falavam com tanta reverência O que ela queria de mim e o que eu poderia fazer por ela O zumbido de nossa conexão aumentou de tom e volume Tentou me consumir e me levar embora mas eu resisti Eu não queria ser puxada Queria ficar ali como uma igual e me comunicar Senti que a árvore nunca havia encontrado esse tipo de resistência antes O zumbido aumentou ainda mais e tive que resistir à tentação de colocar as mãos nos ouvidos Eu sabia que não ajudaria de qualquer maneira porque o som não chegava aos meus sentidos por meus ouvidos Além disso eu não queria mostrar qualquer sinal de fraqueza Estendi a mão para a linha de lei embaixo de meus pés e puxei Dois podiam jogar esse jogo Puxei o verde para mim mais do que jamais havia puxado antes e senti as refrescantes boas-vindas e o amor que ele sempre trazia Meu coração disparou com uma expectativa que eu nunca fora capaz de sentir em minha vida humana regular Nem a amizade nem o abraço de nenhuma mãe Nenhum gatinho fofinho ronronando jamais inspirou esse tipo de conexão com o mundo antes Mas agora não era hora de chafurdar na maravilha Eu tinha que mostrar a esta árvore com quem ela estava mexendo Enviei minha mensagem anciã Minha mensagem era o poder de... Do quê? Eu não sabia o que era Senti uma mão pegar a minha e gentilmente abri o olho para ver Falco ali parado olhando para mim em pânico com a preocupação estampada em seu rosto Isso me fez sorrir Eu tinha amigos na floresta verde Fai que se importavam comigo Uma ideia se formou em minha mente então Talvez eu soubesse o que minha mensagem poderia ser O poder do amor talvez Mas como era possível que o amor fosse mais poderoso que qualquer uma das coisas que me mostraram ou qualquer coisa que eu já havia experimentado até então que havia me assustado ou machucado Eu não sabia a resposta para essas perguntas mas tinha certeza de que esta pureza que corria através de mim e a meu redor no verde era o amor o poder que ligava tudo a tudo Com a primeira consciência de minha mensagem notei que a árvore quis resistir Seus ramos estremeceram e endureceram Abriu os olhos completamente e testemunhei essa reação ocorrendo enquanto meus ouvidos captavam as rachaduras sinistras que saltavam das árvores vizinhas O terreno ondulou sobre os nossos pés quando as raízes da árvore começaram a lutar com os fios de energia que chegavam amplificado pela canalização da linha de lei Todos os elfos ali perto tinham expressões de pânico no rosto incluindo Robin que geralmente era muito difícil de intimidar Soltei a mão de Falco e segurei a minha própria e uma mensagem de tranquilidade dizendo a meus amigos em silêncio para esperar e ver o que aconteceria Eu me senti confiante de que meu plano ia funcionar e que eles não estavam em perigo A anciã me empurrou com sua vontade instinto em manter esse véu de escuridão sobre si mesma e tudo ao seu redor Estávamos na floresta negra e eu diria que a reticência da árvore provinha do fato de que não houve nenhuma luz ali por um tempo muito longo Eu sabia melhor que qualquer um desses elfos que tinham a sorte de nascer fai da luz na floresta verde como alguém pode acabar aprendendo a conviver com as circunstâncias infelizes e parar de perceber quão são ruins Esta árvore era muito parecida comigo nesse ponto Ela havia se adaptado às circunstâncias e a aceitara permitira que se tornassem uma parte de si Mas eu havia encontrado outra maneira de ver minha vida e a anciã também poderia Supondo que alguém se preocupasse em lhe mostrar uma alternativa e que tivesse força para resistir ao apelo constante da complacência e da escuridão Empurrei de volta Certa de que o véu devia ser levantado e a luz devia entrar Calor e tensão raiva e poder Tudo isso bombardeava minha alma através da conexão que compartilhávamos E eu me mantive firme no verde que me cercava e protegia E me segurei firme na ideia de que era hora de a escuridão dar espaço à luz A árvore gigante deu mais um genimido de reticência A terra se contraiu mais uma vez com tanta força que mandou vários elfos para o chão E então a anciã capitulou finalmente de bom grado e aceitou a mensagem que eu estava enviando Recebi como resposta um fluxo de imagens e som Sol quente sobre as folhas Os bebês arrulhando e respondendo a sorrisos e risadas de suas mães O barulho do assovio dos pássaros de repente levantando o voo e a visão de montes de pólen preguiçosos que flutuavam sobre um glorioso prado florido Sua energia iluminava meu rosto até quase queimar Olhei para meus amigos os elfos e os vi olhando para mim com uma expressão de choque primeiro e em seguida uma tentativa de prazer Folhas choveram sobre nossas cabeças e um galho mais baixo da árvore gigantesca se moveu lentamente em minha direção Os elfos e o bruxo rapidamente se reuniram de repente com medo de novo Estendi a mão para tirar Tim de meu ombro mantendo minha mão parada na direção de Falco Tim Fique aqui um segundo sim Tim não disse nada pulando para a mão estendida de Falco Fiz um gesto com o queixo para que me deixassem Vão Eu já vou O galho gigante chegou aos meus pés e eu sabia exatamente o que fazer Subi nele apoiando-me um galho pequeno mas robusto para me equilibrar Assim que parou de se mover o ramo começou a escalar da ascendente estendendo-se até chegar ao próximo galho Um por um os braços da árvore me elevaram mais e mais até o topo do docel da floresta até eu poder ver acima de tudo Senti a brisa e vi dois grandes gaviões circulando acima do prado próximo A deriva nas correntes que subiam muito acima dele e empurravam contra suas asas para mantê-los no ar Eu podia sentir o cheiro das flores e ervas e da madeira das árvores o barro mole no solo da floresta e os fungos e musgos sobre as partes de árvores caídas em decomposição puxei parte de mim morte estivesse bem longe num futuro distante agradeci a árvore por compartilhar comigo e pedi que me levasse para meus amigos era necessário e eu logo estava no chão novamente tudo estava do mesmo jeito que eu havia deixado mas ao mesmo tempo totalmente diferente o bruxo estava atordoado olhando para a árvore de boca aberta os elfos sorriam e o amigo de falco empurrava até que esse se virou e lhe deu um soco no peito o amigo apenas esfregou o local franzindo a testa mas não revidou fiquei feliz de ver que a hierarquia talvez houvesse passado por alguns ajustes o sentido de unidade e de paz que eu havia ganhado comungando com a anciã desapareceu um pouco mas sua essência permaneceu em meu coração eu ia guardar essa beleza com todas as minhas forças Robin veio até mim e assentiu esperando que eu falasse hora de tirar a cabeça das nuvens e voltar para o mundo real inspirei profundamente e pus tudo para fora com um grande suspiro sorrindo para meu amigo élfico então a flecha era a mesma de falco sim vou ter que discutir isso com os elfos cinzentos mas se meu palpite estiver certo isso significa que em alguns casos talvez com todos os elfos verdes ou talvez com apenas alguns ele lançou um olhar para falco e em seguida olhou para mim quando vira nos olhos nossa mira se torna algo mais que apenas a linha de visão torna-se conectada ao nosso olho interior uau olho interior que loucura ele sorriu distraidamente sim pode-se dizer que sim falco se aproximou com tim em pé em seu ombro pendurado em uma mecha de cabelo perto da orelha do garoto da próxima vez eu vou com você disse tim com firmeza não é justo me deixar com a cabeça de gnomo aqui acho que temos mais um daqueles fai eu não acredito em shampoo aqui eca eu sorri fechado estendi a mão para que ele saltasse contente por ninguém além de mim podê-lo ouvi-lo agora vi o olhar chocado em seu rosto e ao mesmo tempo ouvi o barulho proveniente na frente da árvore o que está acontecendo aí fora é você pixie eu posso ouvir você sabia eu estava tentando dormir era a voz de meg ai caralho é ela disse eu em pânico eu não sabia que ela estava aí droga depois de tudo isso ela está acordando só agora ela deve dormir como os mortos quem perguntou o robin momentaneamente confuso o bruxo do nosso grupo finalmente falou meg ele parecia estar se preparando para um confronto afastando as pernas e erguendo seu bastão a sua frente com as duas mãos ai merda isso não é bom minha mente entrou em polvorosa o que vamos fazer o que vamos fazer faça alguma coisa Jane geoutinho em meu ouvido se ela vier aqui vai enfeitiçar todos nós e vai saber que você mexeu com a árvore dela e ela odeia que outros fai mexam com a árvore dela mais do que odeia mentira cala a boca estou tentando pensar eu podia ver a porta da frente se abrindo um rangido alto sinalizando a chegada iminente da bruxa raivosa o pânico de Tim estava criando em mim tornou impossível de me concentrar então tive uma ideia sem tempo para o debate interno ou a preocupação com o arrependimento mandei uma mensagem para a enorme árvore cujas pernas eram a casa de Maggie por favor tomara que funcione a porta interrompeu seu movimento para a frente e a direção foi abrutamente revertida e ela se fechou com um grande estrondo ei ouvimos a voz irritada da bruxa atrás da porta quem está mexendo com a minha porta afaste-se antes que eu o faça lamentar o dia que nasceu voltei-me para o bruxo da luz e os elfos que me olhavam com horror e gritei corram o Obrigado.